E aí galera, no meu canal tudo bem com vocês? Então galera, dessa vez estou aqui para trazer para vocês uma televisão incrível galera Posso dizer para vocês a melhor TV que tem hoje para você assistir em 4K na sua casa Temos aqui um lançamento da LG, um modelo OLED galera Modelo OLED da LG Estou aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho dessa incrível televisão e os benefícios dela Renan, o que é uma TV OLED? Uma TV tem micro pontos de iluminação por trás da sua tela, ou seja Temos uma imagem de um preto imersivo que nenhuma outra imagem vai ter Qual é a diferença do OLED para as TVs de LED tradicional? A retroiluminação por trás do painel, ou seja, quando temos uma imagem preta É pixels desligado, ou seja, é um preto profundo que você não vai encontrar nos televisores normal Ou seja, filmes que você assiste de noite, filmes de terror principalmente, ficam incríveis nessa tela Não sei se for o vídeo, você não vai conseguir ter uma noção clara Mas a qualidade de imagem dessa TV é incrível galera, incrível mesmo Como podem ver aqui em um vídeo de demonstração É uma Smart TV excelente E vou mostrar algumas configurações da TV aqui Para vocês terem um pouco de noção do que esse aparelho é capaz Enquanto isso, vou deixar rodando um vídeo aqui por trás Para vocês terem uma noção da qualidade Enquanto eu mostro alguns tipos de configuração Temos aqui um controle Smart Magic, galera Que é esse controle aqui Que você mexe o aparelho como se fosse um mouse E com isso a gente tem uma navegação fluida pelo aparelho, tá vendo? Aqui na lateral direita do aparelho encontramos aqui os modos de imagem Estamos aqui ativados o modo de imagem pívida E outros padrões Como o modo padrão, o modo ecológico, o modo cinema O modo esporte, o modo jogos O que é esse modo jogo, Renan? Esse modo jogo vai diminuir o put lag de jogatina O tempo de resposta que você clicar no botão do seu controle do seu videogame E a televisão vai mostrar essa imagem É uma televisão incrível para jogo Você não vai se decepcionar Vamos aqui, o modo HDR Que a gente pode configurar o nível Temos o médio, o forte e o fraco E sempre que você vai mudando Vocês conseguem ter a noção Vocês vão conseguir ver pelo vídeo Conforme a gente faz a mudança do efeito Vamos deixar aqui no médio, que é o padrão Technical Color Inteligente Que é uma tecnologia proprietária da LG Desenvolveu uma melhoria de imagem É uma TV excelente, excelente, excelente Em várias funções Continuando aqui O modo avançado de imagem São modos ecológicos E voltamos para o início Que é o modo do vívido Temos aqui o formato de tela Temos aqui configurado no original 16x9 Temos também que podemos configurar aqui O 4x3 A gente pode aplicar um zoom Como podem ver Ou zoom em todas as áreas E voltando para o padrão Aqui também temos os modos de som Como podem ver Então tem alto-falante incríveis Muito potente mesmo Você não vai precisar de um Home Tiet Mas se você quiser Você pode conectar um Home Tiet Um fone de ouvido E até conectar um dispositivo Bluetooth Que essa televisão vai suportar Tranquilamente E a HDMI Arc Para você conectar o seu Home Tiet Para ter uma experiência ainda mais Para você ter uma Temos o HDMI Arc Para você conectar o seu Home Tiet E ainda ter uma experiência melhor ainda De sonora de áudio na sua casa Para você realmente sentir Que está num cinema Tem uma saída ótica E como eu estou aqui Alto-falantes internos Temos a função soneca O que é essa função soneca, Renan? Essa função soneca Você configura Um período de tempo Porque você quer que a televisão desligue Ou seja Você gosta de dormir com a televisão ligada Ter aquele soninho Você configura aqui 10 minutos E você vai continuar assistindo E ela vai desligar automaticamente Enquanto você continua Dormindo E não vai gastar energia de noite Está vendo? Temos várias horas configuradas Com um máximo de timer de 4 horas Deixa eu deixar desativado aqui E aqui o seu tipo de rede de conexão Aqui eu vou te mostrar Todas as outras configurações Para vocês poderem ter Um tipo de noção Aqui os modos de economia de energia Como podem ver Configurações adicionais Teste de imagem Aqui a parte de som Para quem tem dúvida Aqui o modo de canal Para você que tem internet a cabo Para você poder sintonizar Os canais de TV O rede Que você configura O WebOS E a conexão de Wi-Fi Essa televisão também Possui Wi-Fi Direct Onde você pode espelhar O seu smartphone nela Que incrível E aqui as configurações gerais Temos aqui configurações De segurança também E os modos de acessibilidade Não sei se vocês vão conseguir Ter noção pelo vídeo Estou gravando em Full HD 60 quadros por segundo Mas é uma TV incrível Incrível mesmo Que vale a pena você continuar Uma TV incrível Que vale a pena você adquirir É um televisor Que não é barato Mas aqui é a tecnologia Que tem de melhor hoje No mercado Para você poder assistir Uma TV E aqui Mostrando também um pouco Para você que gosta de filme É excelente Você que gosta de jogo É excelente E você que gosta de futebol Incrível também Como podem ver A qualidade O nível de cor Que a grama atinge É de um realismo Absurdo Absurdo mesmo Vou mostrar um pouquinho Mais a televisão Para vocês De perto E aí E aí E aí E aí E aí Olha o nível de detalhamento Dessa televisão Incrível Incrível mesmo É o melhor que você pode encontrar Como vocês podem ver aqui Já encontramos algumas conexões HDMI e USB No aparelho Aqui mais uma HDMI Mais dois USB Fora as conexões de áudio Óptica Entre outras conexões Como vocês podem ver aí É uma TV Que possui uma base De alumina De alta resistência Como podem ver Escrito o nome aqui da TV OLED Televisor muito bonito Modelo aqui de 65 polegadas Enquanto eu mostro um pouquinho da TV Também podemos mostrar aqui um pouquinho Do controle dela Como podem ver Tome aqui o controle Onde a gente conecta ele Você mexe ele Como que fosse um mouse na TV É uma responsabilidade muito incrível Coisa que você não encontra em outros conteúdos normais Por aí Um controle bonito Temos aqui também Comandos de voz Para a gente acessar os aplicativos direto Para o comando de voz No controle temos teclas de acesso rápido ao Netflix E também ao Amazon Prime Video Que eu acho excelente Fora outros aplicativos que você pode baixar na loja da WebOS Aqui na parte de baixo Encontramos a barra de aplicativos da TV OLED da LG Aqui temos o sistema WebOS Que eu falo hoje É o melhor sistema Que tem para televisão Então é um sistema intuitivo Onde você pode navegar Temos prévia dos aplicativos Que a gente pode entrar A gente tem aqui o Netflix O YouTube O Globoplay já em destaque Serviços da Amazon aqui Google Play Filmes Entre outros aplicativos que você pode ter A navegação é muito intuitiva O sistema WebOS vale muito a pena E você clica aqui E já vai precisar entrar É um sistema muito incrível Melhor sistema que você vai encontrar por aí Então galera Então pessoal Essa aqui foi a TV Que é LED Da LG O modelo mais top que a LG fabrica hoje aqui no Brasil Se você quer uma qualidade de imagem Que nenhuma outra TV vai conseguir Te entregar Você quer pretos profundos Quer assistir seu filme sem dificuldade Tanto de dia quanto de noite Porque é uma TV que possui um HDR Altíssimo Um preto profundo Cores vibrantes Um brilho altíssimo de imagem É uma TV que vale muito a pena você adquirir E se você não tem dó no bolso Você consegue investir um pouquinho mais no televisor Procure uma TV dessa Que vai te atender de uma forma incrível Beleza? Então Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Que vai me ajudar muito Beleza? Se inscreve aí Não custa nada Ativa o sininho aí Para receber notificação E a partir de agora Vou estar trazendo Vários e vários Produtos para vocês Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Valeu Essa aqui foi A TV OLED Da LG A TV OLED